Bom, a gente, o Instituto Parada Vital foi criado em 2005, 2006, acabou começando as operações em 2007, pensando na mobilidade urbana através da bicicleta. Bicicleta como uma opção para você se locomover em uma cidade em que cada vez as coisas estavam já apontando um certo caos, uma coisa meio sem solução, a não ser soluções alternativas. Então a gente buscou um projeto que juntasse o empréstimo de bicicletas, estacionamento de bicicletas próprias, que as pessoas pudessem usar a sua bicicleta em pequenos trechos e se colocasse isso junto com estações de metrô, estações de ônibus, terminais de ônibus da MTU, CPTM, metrô e fomos conseguindo essas parcerias e a coisa começou a dar certo. Hoje nós temos 23 pontos em que você pode levar sua bicicleta, estacionar sua bicicleta, faz um cadastro super simples, gratuitamente, deixa a bicicleta no local, da mesma forma você pode usar uma bicicleta nossa, nós temos 500 bicicletas no sistema, também no cadastro você utiliza a bicicleta, a primeira hora é gratuita, a partir daí a título de rotatividade você tem uma taxa de 2 reais por hora, mas a primeira hora é gratuita e a intenção nossa é que sejam percursos curtos, na cidade como São Paulo não dá para pensar em percursos muito longos, em percursos de mais de 5, 6 quilômetros, a não ser aqueles que são ciclistas já habituados. E um terceiro pilar do nosso projeto é a ação social, nós temos uma ação social hoje com 140 jovens, de baixa renda, que tem um acesso a uma inserção no mercado de trabalho, alguns estão se profissionalizando na área da bicicleta mesmo, ou em cicloturismo, ou em mecânica de bicicleta, e a gente não quer abrir mão disso de jeito nenhum, então a gente fica na batalha de manter essas três fontes de satisfação, vamos dizer assim, são três coisas que a gente preza muito, é trazer a população que tem sua bicicleta, que tem as suas dificuldades financeiras e de locomoção, para que use a bicicleta num trecho da sua casa, até uma estação, por exemplo, depois à noite ele retoma a sua casa, isso de forma gratuita, tem o empréstimo de bicicletas nossas para aqueles que não têm bicicleta, ou que chegam numa estação de metrô, precisa fazer um deslocamento curto, e a ação social, a gente tem esses jovens que nos dão muita satisfação de ver eles se incluindo aí no mercado de trabalho, numa nova fase da cidade que começa a enxergar a bicicleta e vai precisar dessa mão de obra. Então, em tese é isso, a gente está hoje também fazendo eventos como esse que nós fizemos hoje, com essa nossa disponibilidade de bicicletas, a gente consegue fazer eventos, e eventos que agregam também, trazem muita cultura, fazem presente a cultura do ciclismo, e pessoas que não estão habituadas a andar de bicicleta, andam em grupo, que se sentem seguros, começam a se deslocar de bicicleta em trechos de lazer, e aos poucos vão vendo que a bicicleta é uma realidade, é uma possibilidade para deslocamento. E como a pessoa faz para conseguir o cadastro e usar as bairros? É um cadastro bem simples, assim, você se direciona a um dos pontos nossos, com a documentação que está no nosso site, que é paradavital.org.br, você faz um cadastro, você pode ou se cadastrar através do cartão de crédito, que é bem mais simples, ou caso não tenha ou não queira usar o cartão de crédito, tem que ir até a nossa sede, a nossa sede ali na Barão de Limeira, faz um cadastro alternativo, que a gente chama, aqueles que não têm ou não querem usar o cartão de crédito. Para o estacionamento, da mesma forma, não precisa, não tem cartão de crédito, no caso, basta só cadastramento, comprovante de residência, identificação, e é gratuito, tudo gratuito. É muito simples, assim, a população, principalmente o pessoal de baixa renda, tem usado bastante nas periferias, a gente tem locais em que tem 400, 500 estacionamentos diários, assim, é bem, a coisa que está consistente, né, foi ficando, já virou uma rotina na vida das pessoas, se deslocarem com a bicicleta até as estações, deixar sua bicicleta voltar à noite, e com isso eles economizam tempo e dinheiro, né, então acho que é uma ação cidadã, uma ação democrática bem importante para a cidade.